William Ferraz Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Vem da pegada do Ferraz Vem, vem, vem Começa boa, o melhor repertor da região Chama pra rochar Portal do arrochar Sem beijão eu te liguei Disgou sozinho O celular tá com problema no disco Uma hora dessas por sinal, desculpa Mas já que me atendeu, escuta Se passar de um minuto, pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Eu tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da primeira semana que a gente ficou Tô com saudade do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade da gente fazendo amor Esse amor bateu de frente, não sai mais da minha mente Como faz pra segurar, já tô louco pra beijar E areia branca virou nossa cama Descompasso vai ver nas ondas Em janeiro você vem, fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Só um pouco mais Fica um pouco mais Só um pouco mais E areia branca virou nossa cama Descompasso vai ver nas ondas Em janeiro você vem, fevereiro você vai Mas se quiser pode ficar uma vida inteira Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Fica um pouco mais Fica um pouco mais Se o amor tiver paixão Se o amor tiver paixão Se o amor tiver lugar Vem na pegada do Ferraz Portal Tua Rocha Oi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa visitar, só vim te falar Tô afim de você, se não tiver vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua Boca de ressacar Vai namorar comigo sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Do comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Do comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai comigo, a nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Do comunhão de bens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Foi tudo bem, que bom te ver A gente ficou, o coração gostou, não deu pra esquecer Desculpa visitar, só vim te falar Tô afim de vocês, se não tiver vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dar outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Foi comigo, ao nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Do comunhão de vens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Foi comigo, ao nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Do comunhão de vens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Foi comigo, ao nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Do comunhão de vens Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Em nome da HGTEC informática Meu patrão, Gleidson Tamo junto, alegão Vem da pegada do Ferraz E essa é de minha autoria Mais um da WNA Composições É parceiro Andinho É parceiro Andinho É parceiro Lays Santos Tamo junto Cuida no sax Vem da pegada do Ferraz Estava aqui Revendo a foto de nós dois O que passou E ficou pra trás É sempre assim Lembro de cada gesto seu São coisas que eu não esqueço mais Sei que a gente tinha tudo pra dar certo Mas o meu pecado foi amar assim Atende o telefone, estou aqui bem perto Vou te buscar agora, chego já aí Por que eu não consigo ficar sem você? A gente separado não tem nada a ver Revendo todas as nossas fotos que estou Lembro da noite que a gente fez amor Atende o telefone, quero te encontrar A gente faz amor pra reconciliar O tempo vai passando, a gente faz assim Eu cuido de você, você cuida de mim Ai, 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 ai Tô indo aí te ver agora Ai, 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 ai E a gente faz amor até perder a hora Ai, 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 ai Tô indo aí te ver agora Ai, 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 ai E a gente faz amor até perder a hora Sucesso do Ferraz Música nova Repertório 2017 CD top demais Pra galera rochar gostoso, aê Vem na chegada do Ferraz Vem na rocha Achei que a gente tinha tudo pra dar certo Mas o meu pecado foi amar assim Atende o telefone, eu tô aqui bem perto Vou te buscar agora, chego já aí Por que eu não consigo ficar sem você A gente separado, não tem nada a ver Revendo todas as nossas fotos que restou Lembro da noite que a gente fez amor Atende o telefone, quero te encontrar A gente faz amor pra reconciliar O tempo vai passando, a gente faz assim Eu cuido de você, você cuida de mim Por que eu não consigo ficar sem você Por que eu não consigo ficar sem você A gente separado, não tem nada a ver Revendo todas as nossas fotos que restou Lembro da noite que a gente fez amor Atende o telefone, quero te encontrar A gente faz amor pra reconciliar O tempo vai passando, a gente faz assim O tempo vai passando, a gente faz assim Eu cuido de você, você cuida de mim Ai ai, ai ai, ai ai Tô indo aí te ver agora Ai ai, ai ai E a gente faz amor até perder a hora Ai ai, ai ai Tô indo aí te ver agora Ai ai, ai ai E a gente faz amor até perder a hora Chama Quem bate esquece, quem apanha não Pra cada ação tem uma reação E o preço do meu erro Eu tô pagando com a solidão E o que mais me dói é saber Que as noites vão amanhecer sem você Aí só Deus sabe como vai ser O brinco que você usou Na última vez que a gente ficou Ainda está aqui Você deixou pra trás E esqueceu como esqueceu de mim Aconteceu trair Até me divertir E consequentemente eu terminei sozinho Eu reneguei o amor Periu a minha dor Quando as flores se fecham Sobram só espinhos Aconteceu trair Até me divertir E consequentemente eu terminei sozinho Eu reneguei o amor Periu a minha dor Quando as flores se fecham Sobram só espinhos Sei que perdi o foco Perdão eu só fui vítima de um copo E o que mais me dói é saber Que as noites vão amanhecer sem você Aí só Deus sabe como vai ser O brinco que você usou Na última vez que a gente ficou Ainda está aqui Você deixou pra trás E esqueceu como esqueceu de mim Aconteceu trair Até me divertir E consequentemente eu terminei sozinho Eu reneguei o amor Periu a minha dor Quando as flores se fecham Sobram só espinhos Aconteceu trair Até me divertir E consequentemente eu terminei sozinho Eu reneguei o amor Periu a minha dor Quando as flores se fecham Sobram só espinhos Sei que perdi o foco Perdão eu só fui vítima de um copo Sei que perdi o foco Perdão eu só fui vítima de um copo Chama, galera! Portal do Arrocha Você cismou comigo Disse que vai embora Só pra me fazer chorar Vai esperando que não posso te prender Nem te obrigar a me amar Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar Quando não quer dois corações não pode se amar Se for embora não precisa mais voltar Se acha que eu vou chorar Sofrer na falta de ser bom não Leva tudo só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou chorar Ou não Beijo, copo, minhas ping Meu pendrive de modão Se acha que eu vou chorar Sofrer na falta de ser bom não Leva tudo só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou chorar Ou não Beijo, copo, minhas ping Meu pendrive de modão Você cismou comigo Disse que vai embora Só pra me fazer chorar Tá esperando que não posso te prender Nem te obrigar a me amar Não pense que eu vou fazer de tudo pra te segurar Quando não quer dois corações não pode se amar Se for embora não precisa mais voltar Se acha que eu vou chorar Sofrer na falta de ser bom não Leva tudo só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou chorar Ou não Beijo, copo, minhas ping Meu pendrive de modão Se acha que eu vou chorar Sofrer na falta de ser bom não Leva tudo só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou chorar Ou não Beijo, copo, minhas ping Meu pendrive de modão Se acha que eu vou chorar Sofrer na falta de ser bom não Leva tudo só não leva o meu kit solidão Se acha que eu vou chorar Ou não Beijo, copo, minhas ping Meu pendrive de modão Você cismou comigo Só vim me desculpar Eu não vou demorar Não vou tentar ser seu amigo Pois sei que não dá Você vai me odiar Mas eu vou te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não tem lá Amante Nunca vai casar E o preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel E amante Não usa aliança e véu Sua família é tão bonita Eu nunca tive isso na vida E se continuar assim Eu sei que não vou ter Ela te ama de verdade E a culpa foi minha Minha responsabilidade Eu vou resolver Não quero atrapalhar Você O preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não tem lá Amante Nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel Amante Não usa aliança e véu O preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não tem lá E amante Nunca vai casar O preço que eu pago É nunca ser amado de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante Não vai ser fiel E amante Não usa aliança e véu Ah, se o sino lento Quarto tão estranho A cabeça doendo O que é que eu tô arrumando? O que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo E eu já tô sabendo Até hoje eu me lembro da noite Tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa Daquelas que só você sabe usar E o trouxa foi correndo Ah, bebida com saudade não combina Virei assim por hora Sua esquina Pra capotar de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já bebeu E sai a próxima aí que essa já deu Use seu coração e não deu Chama pra rocha Esse repertório gostou demais O Dan Ferraz Ao vivo Vem na pegada do Ferraz Vem Assistindo lento Quarto tão estranho A cabeça doendo O que é que eu tô arrumando? O que é que eu tô fazendo? Fui usado de novo E eu já tô sabendo Até hoje eu me lembro da noite Tava bem até você ligar Inventou mais uma desculpa Daquelas que só você sabe usar E o trouxa foi correndo Ah, bebida com saudade não combina Virei assim por hora Sua esquina Pra capotar de vez na sua cama Ah, seu jogo novamente me venceu É fácil usar quem ama e já bebeu E sai a próxima aí que essa já deu Use seu coração e não deu Chama pra rocha Abraça o meu parceiro, olha Estúdio A Tem qualidade Juntos legal Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhares E alguns abraços se me der E o que vai ser de mim E o meu assunto que não muda Minha cabeça não ajuda Procurar, torturar E que se dane a minha postura Se eu mudei você não viu Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele E aí? Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que é que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você O que eu inventei pelo que eu inventei de você? O que eu inventei pelo que eu inventei de você? Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha E a sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama 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 O meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha Que sua presença me deu onda Que sua presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Você sentando, mozão, me deu onda Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama Que vontade de te ter Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama 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 Vem arrochar com o Ferraz Deu onda Sucesso Vem na pegada do Ferraz Estúdio A do Maestro Lê E o telefone do sucesso O telefone do Ferraz É o 07999119757 O 99323791 Vem na pegada do Ferraz Vem! Arrochar! Coisa boa! Minha Ferraz vai voo! Vou sair pra beber Hoje eu não tô legal Bateria acabando Adeus vida social Se quiser me encontrar Tô no mesmo barzinho Na avenida principal Sentado na mesa Sozinho Esperando A saudade sair do meu peito Ou alguém me puxar a cadeira Pra me consolar Mas tá demorando Eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava Sem giro Pra ver se arranca um terço De você de mim E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode demorar mais E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar, mas ainda deixo de te amar Um abraço especial meu parceiro Alain, automóveis, estourado Vem na pegada do Ferraz, vem Vou sair pra beber, hoje eu não tô legal Bateria acabando, adeusida social Se quiser me encontrar, tô no mesmo barzinho Na avenida principal, sentado na mesa sozinho esperando A saudade sair do meu peito, ou alguém vir puxar a cadeira pra me consolar Mas tá demorando, eu já tô na sétima dose Pedindo a oitava sem giro, pra ver se arranca um pouco de você de mim E a parte de você que sobrar, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar, mas... A parte de você que sobrar, vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar, cada boca que eu beijar Pode demorar, mas ainda deixo de te amar Vem na pegada do Ferraz Vem na pegada do Ferraz Vem na pegada do Ferraz Você feliz pra mim não custa caro Se você tá do lado, eu me sinto tão bem Você sempre me ganha na manha Que mistério você tem Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais Porque na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Rocha aí Arrumei a mala Mais de uma semana Só falta você me chamar Pra eu fugir com você Mudei meu status Já tô namorando Antes de você me aceitar Já te assumi pro Brasil Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que na vida ninguém fez O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Porque eu te amo, eu não sei Mas quero te amar cada vez mais O que eu te amo, eu não sei O que na vida ninguém fez Você fez em menos de um mês Chama pra roxar Música 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 Quem falou Que querer não é poder Eu te quero Você pode fazer de mim o que quiser Quem falou Quem falou Nesse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito todo Fica tudo certo Ou sendo curioso Deixa a gente quieto Fazer o que se até as nossas brigas São perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Se até as nossas brigas são perfeitas O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Respeita Essa chora demais Vem na pegada do Ferraz Vem na pegada do Ferraz Quer saber que se dá nesse povo todo Nosso amor não precisa de plateia Do nosso jeito todo Fica tudo certo Vem na pegada do Ferraz O que a gente sente tá acima de qualquer suspeita Se a gente tá bem Não deve pra ninguém Deixa nós Se a gente tá acima de qualquer suspeita Vai doer Matar minha sede Matar minha sede Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, amor Amar é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, 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 amor Amor, amor, amor Vem É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que se aprende a dar Agora diz que se aprende a dar Amor, 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 amor Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor Eu tô fingindo Amar é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, amor Amar é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, amor Amar é falsa, amor Engorda o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Matar minha sede de fazer amor Amor, amor, amor Amor, amor William Ferraz Com o melhor repertório da região Bom demais Vem na chegada do Ferraz Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado Não teria me apaixonado Mas aconteceu Eu mais forte que ele Mais forte que ele E eu disse Eu disse Quer Eu faça um café E faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tendi a lugar que demora Se eu não tivesse atravessado aquela hora no sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo Pior que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, não teria me apaixonado Mas aconteceu, foi mais forte que eu Você quer que eu faça um café e faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora E eu disse que é Que eu faça um café e faça minha vida Se encaixar na sua, aqui mesmo na rua E era pra ser agora, quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Se a moça do café não demorasse Vem na pegada do Ferraz Quero uma obra especial A toda a galera do Maranhão A toda a galera da Bahia que curte o trabalho do Ferraz Depois que você me deixou Agora quer voltar comigo Você não me deu valor Deixou meu coração ferido Me inspiro na letra da canção Pra te dar amor a vida inteira Você humilhou meu coração Só me magoou, só fez besteira E agora quer voltar Já deu o passo Não quero o seu amor Só quis me magoar Me humilhou Meu coração cansou E agora quer voltar Já deu o passo Não quero o seu amor Não quero o seu amor Só quis me magoar Me humilhou Meu coração cansou Eita, esse sucesso é nosso Vem na pegada do Ferraz Essa é pra tocar nos paredões Nosso sucesso Depois que você me deixou Depois que você me deixou Agora quer voltar comigo Você não me deu valor Deixou meu coração Deixou meu coração ferido Me inspiro na letra da canção Pra te dar amor a vida inteira Você humilhou meu coração Só me magoou, só fez besteira E agora quer voltar E agora quer voltar Já deu o passo Não quero o seu amor Só quis me magoar Me humilhou Meu coração cansou E agora quer voltar Já deu o passo Não quero o seu amor Só quis me magoar Me humilhou Meu coração cansou E agora quer voltar Já deu o passo Não quero o seu amor Só quis me magoar Me humilhou Meu coração cansou Sucesso nosso E esse é pra tocar no paredão do meu parceiro Rael Manda abraça a galera da RC Iluminações Tamo junto negão Eletrônica androide Estouro Ferraz Aê Nunca quis cuidar de mim Coração Não disse Mito arrependeu Voltou atrás Não quero mais Um só lamento Um desenho de infância Resgatou minha confiança Pra você não sofrer o que sofri Vou te ensinar o que aprendi Vou jogar a mãozinha pra cima Cancela o que te faz mal Balança pra um lado e pro outro E nessa bagaça foi ponto final É hora de dar tchau É hora de dar tchau Se você tá namorando e tá chegando o carnaval É hora de dar tchau É hora de dar tchau Já passou da meia noite e ela ainda tá com personal É hora de dar tchau É hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral É hora de dar tchau É hora de dar tchau Lá na boate Essa manta no RG é juvenal É hora de dar tchau 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 E essa manta no RG é juvenal É hora de dar tchau Dá tchau, vamos junto, beat dance, estoura aí É hora de dar tchau, é hora de dar tchau, é hora de dar tchau Se passou da meia-noite, ela ainda tá com o personal É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Visualizou, não respondeu, não deu um pingo de moral É hora de dar tchau, é hora de dar tchau Lá na voade, essa manta, uma RG, é juvenal Bora ver parceiros, John, beat dance, faz um passo aí Bom demais Vem na pegada do Ferraz, vem